Olá pessoal, eu sou o Renato Alves, corretor e designer de interiores em Orlando e hoje eu queria mostrar para vocês um apartamento aqui no centro de Orlando. Eu morei aqui no centro de Orlando por 10 anos. Quando eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos, eu morei nessa área aqui por 10 anos e é uma área fantástica. Tem dezenas de bares, restaurantes, casas de espetáculo, o aeroporto é pertinho, parques e muitas outras coisas. Tem muita coisa para fazer. À noite, por exemplo, aqui em downtown, essa área fica cheio de jovens, cheio de gente que frequentam os bares. É muito legal mesmo. E eu já falo para todo mundo que o dia que os meus cachorros forem para o céu, eu vou vender minha casa lá em Longwood e vou comprar um apartamento aqui no Deville. O Deville é o prédio residencial mais alto de Orlando. Ele tem 36 andares e ele é praticamente residencial. O imóvel mais barato no Deville hoje está a 280 mil dólares e o mais caro, 2 milhões e meio, que é a cobertura. Os imóveis são desde um quarto ou dois banheiros até quatro quartos e quatro banheiros. E hoje nós vamos ver uma unidade que nos foi autorizada a entrada e você vai ver que a vista é muito bonita. Você pensou que era brincadeira? Mas não é. Olha como os americanos são supersticiosos. Do décimo segundo andar vai para o décimo quarto. Não existe décimo terceiro andar porque o 13 é o número do azar. O Deville aqui em Downtown Orlando tem 34 andares e dos sete apartamentos que estão à venda agora, esse foi o único que nós conseguimos permissão para filmar. E eu queria mostrar para vocês porque ele é muito bonito. Essa unidade aqui do Deville é uma unidade de 86 metros quadrados. Ela tem um quarto, dois banheiros, sala e cozinha aqui embaixo com os closets e lá em cima tem o master com lavanderia, closet e outro banheiro. E aí E aí E aí E aí Esse apartamento é do estilo loft, então esse quarto aqui ele é aberto, aquelas janelas tem persianas que descem para escurecer e aqui a gente tem o banheiro, o closet e uma lavanderia dentro do closet, olha que legal. Quem imaginaria ter uma lavanderia dentro do closet, não é verdade? Mas aqui nos Estados Unidos, a diferença que a gente tem entre Brasil e Estados Unidos é que os produtos de limpeza aqui são muito bons. Então quase se faz desnecessário ter um tanque para deixar roupas de molho, essas coisas. Geralmente as pessoas tiram a roupa aqui, colocam na máquina de lavar, colocam na máquina de secar e depois elas vêm para cá para o closet novamente. E aí 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 Tchau, tchau.